Amor Que amar é um mimo de ver Que amar é viver E não esquece Que o coração também padece Pois não vi sacá-lo que a flor Senhor velho doador Sofri Mas mesmo assim eu sou feliz Chotei E bem sempre a minha dor Hoje Eu não sinto nem choro Sofro Por viver sem amor E na saudade É que encontro um inimigo De não chorar aquela dor De não sofrer por amor E na saudade É que encontro um inimigo De não chorar aquela dor De não sofrer por amor De não sofrer por amor De não sofrer por amor